Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Em primeiro lugar, muito obrigado a todos que estão aqui e se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda! E uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava pela Avenida Colombo, a mais movimentada da cidade de Maringá. Uma cena chamou a atenção na manhã do último sábado, dia 11. Uma Fiat Doblô caiu de um caminhão guincho e saiu andando sozinha pela pista. A situação quase provocou um acidente, mas graças a Deus foi evitado. E esse acidente aconteceu pouco antes das 9 horas da manhã. Um caminhão guincho, aquele tipo de plataforma, trafegava pela Avenida Vereadora Arlindo Planas, transportando o Fiat Doblô, que havia sofrido o problema mecânico. No entanto, infelizmente, o carro não havia sido adequadamente preso ao caminhão. E quando o caminhão fez a curva e entrou na Avenida Colombo, sentido centro, a Doblô começou a se movimentar para trás, caindo da plataforma. E com a queda, partes do para-choque traseiro e dianteiro foram danificadas, chegando ao asfalto. E a Doblô continuou andando para trás e sozinha, indo em direção à Avenida Vereador Arlindo Planas, aquela que ela tinha saído há poucos instantes. E funcionários de uma loja próxima correram para segurar o carro, juntamente com o motorista do caminhão, que parou o veículo no momento em que a Doblô caiu. O carro, por sua vez, acabou sendo parado e, graças a Deus, não atingiu nenhum outro veículo, nenhuma motocicleta e também nenhum pedestre. E como está na reportagem, provavelmente, realmente, esse veículo não foi amarrado corretamente, não foi colocado a cinta lá, ou se colocou, colocou folgada, né? E então é isso aí, pessoal. Essa é a curiosidade que eu queria trazer para vocês aí. E graças a Deus, como vocês viram aí, só foram danos materiais, ninguém se feriu. Mas o susto foi grande, hein? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.